Aí ó, nós daqui de novo aqui Outra roda fechada aqui ó Nós aqui na estrada Resgate com força, hein Eu, Magué, a Carecona descendo aqui ó Outra Aí ó Ó, fechona descendo aí ó Vai no descapado, ganhada Aí ó, deixou uma outra careca lá Olha que coisa linda Olha aí No peito Olha, 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 olha Olha aqui Olha só, nós matamos no peito a Carecona Aqui ó Aqui ó Aqui, Magué, aqui ó Aqui, aqui Aqui, a outra Carecona aqui Essa nós matamos no peito, beleza? Olha aqui Olha, olha Olha Olha, olha Olha aí, vindo aqui, vindo aqui no peito Olha, olha, olha Olha a coisa de louco Olha a coisa de louco aqui ó Aqui ó Ó Outra lelê, outra Ó, nós matamos no peito aqui ó Magué já foi por ali Eu tô aqui ó Tá esperando a bichona aqui Ó, fechada aqui So you think you can tell Heavy from hell Man, não é possível, né? Blue skies from hell Cadê você? Can you tell a bichona? Vou mandar no peito aqui ó Procó, steel red Esse não cai o batulho Smile, roja aqui Mas matamos no peito aqui ó Olha aí, pô 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 Pegaram a outra? Ó Nós saímos fora Porque o cara falou que a polícia ia chegar lá Eu tava lá uma hora debaixo do balão, cara Olha aí, olha aí, ó Olha a outra bichona aqui ó Ó, chegamos nós sozinhos aqui Agora chegou esses caras aqui ó Chegou aqui ó Vou brecar aqui É, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Ai, 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 ó Esse lá, esse aqui ó Mano, vai É nóis Deixa eu olhar Vamos aí, vamos aí, vamos aí Esse aqui ó Vamos, vamos, vamos I wish you were here Hey A carecona aqui, oh Louquinho no resgate Oh Vai Vai, buscou no fio aqui, oh A carecona aqui, oh Show de bola, show de bola Resgate com força É nóis, cara Puxa na via, lá, puxa na via Ah não, ó lá Aí, ó Puxa aí, a carecona Puxa aí, ó A carecona Só tá pesado, não é que tá pesado? Tá pesado, tô aí Bora cima do perlinho, bora Aí, ó Vai, vou encerrar por aqui, ó Oi, oi, oi Ó o outro vindo aqui, ó Ó Todo riscado Aqui, ó Pegou o vento aqui, ó Ó a pelatona aqui, ó Ó Só a antena Tá vindo na estrada Vindo na estrada Vindo na estrada Olha aí, ó Vindo na estrada, é isso Olha o que aqui de novo aqui, ó Vítio e olho, vítio e olho Ó a vítio e olho é feita 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 Vamos lá. Ó, tô baixando o balde Aí Aí, ó Aí, ó Ó o vitio aqui, ó Ai, cara Aí, ó Deixando a cor Aí 21 aqui Descendo Rapaziada, vamos aqui, ó Aí, ó Pegou a réu, joga réu Tá pesado, eu falei que a cara não estava, cara Cara, essa parada aqui, pô Cara, eu falei que foi embora, hein Vamos lá, vamos lá Saiu, foi em cima da barra, cara Ó, neguinho, aí, ó, neguinho Manda um abraço, aí, neguinho Pega essa porra aí, mano Vambora E aí, ó Show Uau Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí A CIDADE NO BRASIL